Mas cê vem batalhar comigo, mas é hoje que cê cai Só venha me tirar quando você achar teu pai O bagulho é muito doido, aqui eu vou falando Cê tá ligado mesmo que eu chego representando Eu vou chegando aqui, mano me acompanha Abandonou porque nem ele aguenta mais tua mãe Entendeu o bagulho e essa parada Cê tá ligado mesmo, eu vou mandar na improvisada Eu vou te falar, não se orienta Cê tá ligado hoje no freestyle que você se aposenta Não adianta nem tentar, olha a rima rara Ele saiu dessa fase que tem vergonha da tua cara O bagulho é sério, essa aqui é minha sina Cê tá ligado mesmo, eu mando a minha rima O bagulho é muito sério, a rima revigora Querendo me engatar com o reloginho de boiola O bagulho é muito doido, cê emociona Tá ligado mesmo, é desse jeito que funciona A minha rima é boa, é desse jeito irmão Cê tá ligado pra você não dar hoje aqui vacilão Vai lá Vem, ó Tranquilidade, mano Na moral, eu não me iludo Esse cabelo é legal Mostra o quanto tu é chifrudo Essa aqui é a verdade na vibe Você não tá com nada Desse jeito ganhar de ti é sacanagem Porque eu tô tranquilão O bagulho é informação O bagulho é muito louco Tipo naipe de porão É desse jeito, mano Você se fudeu O relógio é de boiola Adivinha, mas sua mãe que foi que me deu Mas agora é um neguinho Se liga que o bagulho é assim Desse jeito cê não ganhar de mim Se é pra falar de mãe Eu até tomo Red Bull Ela deu o relógio Em troca o clube dela Tá entendendo, mano Não é pederastia Mas tu puxa pra parada Eu tenho que honrar nessa azia Se tá ligado, mano Que essa informação Aparelho é legal Mas tira essa porra desse feijão É na moral É funchliner Que não é decorada Frente a frente Eu tô aqui Mas você vai pedir água Igual tu fez agora há pouco Tu é escroto Te dou tanto soco Que eu quebro todos os seus ossos Essa é a verdade O bagulho é muito louco Então cê tá ligado Que aqui é sem piedade É na moral, neguinho Você é chifrudo Por isso que eu falo Porque essa porra é verdade Tá entendendo Hoje que sou Na informação Ação Me arrima Tipo um vulcão Por isso que eu te falo Sem receio Um vulcão preto Igualzinho a porra Desse teu cabelo Tá entendendo O que eu tô te falando Na parada Neguinho Eu te falo E não rimo com decorada Não é decorada Mas é a parada Você é tipo um animal Não Você parece um primata Essa é a verdade Tu é feio pra caralho Bagulho é muito louco Mano Você não é romário Você não manda bem Se liga que eu sou sagaz Para de inventar rima clichê Mano Você sabe que eu tenho pai Se me chamou de chifrudo Eu vou mandando nessa rima Eu ia se chifrudo tivesse com a vagabunda da tua prima O bagulho é sério Não venha me tirar Eu vou te esculachar E se ponha no seu lugar Falou que comeu minha mãe Olha só Eu vou falar Não adianta meu parceiro Deixa só eu te explicar O bagulho é muito sério Deixa eu vou te falando Só comeu tua mão E fico homenageando O bagulho é sério Aqui cê tá falando E desse jeito mesmo Eu vou é te ganhando Cê tá ligado Eu faço a minha improvisação Só ouviu buceta Pode crer E fui pela televisão Quer me gastar na cena Pode pá Cê tá ligado O mesmo que eu vou representar Bagulho é o mesmo jeito E desse jeito Pra você não dar Não adianta meu parceiro Que eu vou te esculachar Eu faço minha rima E faço na moral Só vai comer uma mina Se for sexo nasal Ó Ó Ó Ó Falou que meu cabelo Vou mandando nessa cena Cê tá ligado Mas ele é maior Que as tuas rimas Bagulho é muito doido Tá escutando aqui meu mano Cê tá ligado mesmo Que eu tô representando Bagulho é sério Olha só que eu vou falar Vai procurar teu bairro Debaixo de um bar Bagulho é muito doido Olha só que eu rezo Tá ligado meu Isso aqui é opresso Olha se liga de boa Esse é o vai e vem Falou de punheta com a mão Tua mãe também pagou também Põe que puta que pariu Se liga que cê é o pro MVP é sedutor Tua mãe Ela não reclamou E essa que é a diferença Se liga você se nega Falou da minha prima Nem ela Esse bosta pega Se liga que eu te falo mano Que o bagulho era esse canal Fazer o que se torna Sempre bem de um anão Você falou que com a minha mãe Você tava sonhando no improvisado Você sonhou com ela Minha mão na minha casa Acordou tudo mijado Bagulho é muito doido Se liga Olha na improvisação Tua mãe na quebrada O vulgo dela é corrimão Na moral é de eu se ligar Que eu não tô reclamando Eu tava dormindo mesmo Acordei tua mãe Tava me chupando Isso que é o sonho Na vaidade Realmente Que em sua mãe Acordei Era a realidade Mas não venha Com esse papo Meu parceiro Te deslucca Só ia pegar você Se tivesse com a pinça E com a lupa Tá voando Muito doido Na improvisação Tua mãe É vagabunda Mais rodada Que na traca De busão Se liga Que agora Tocar um sem farto Ela pede o vaselina Quando eu peguei Ela de quatro Se liga mano Que o bagulho É sinistro Ela disse Vai quietinho Vai sinistro Já que só tá vindo Você com ela Meu parceiro Pode crer Que eu sou sagaz Você de quatro E o meu pai Te coxando Só por trás Olha eu tô te falando Meu pai te pegando Só por trás E você tava bem gostando Mano Você tá legando Se liga Deixei Queimôходит Inscreva Inscreva Inscreva